André Figueiredo, como é que o senhor vê a questão do presidente ser um catarinense do BNV? Eu acho, não o conheço pessoalmente, não sei qual a sua trajetória, mas eu acho que a nossa região, a região Nordeste, claro, lógico, se fosse cearense ainda seria melhor, tem quadros extremamente preparados para assumir essa presidência. É uma indicação da presidenta Dilma, cabe a cada um de nós apenas a Catar. É, lamento por não ser alguém da terra que conheça verdadeiramente os problemas da terra. O pessoal está cheando, gente se dizendo que tem uma intervenção branca. Na verdade é uma característica da presidenta Dilma, ela tomar algumas decisões sem dialogar, seja com o parlamento, seja com os governos estaduais, seja com os servidores públicos, no caso dessa greve que está aí. Foi eleita com um voto democrático popular, cabe agora cada vez mais nós termos a consciência de que precisamos. Ela tem as ações dela e nós temos, por outro lado, o dever também de estar nos cobrando, cada vez mais transparência e diálogo em todas as suas ações. Menospreza, não a bancária? Eu não sei, porque a BNB na verdade não era nem...